O Céu E eu o que fiz O mesmo outra vez O sol O sol Nasceu e morreu E eu ainda não Um dia talvez Circunferência e posições relativas Bem, o que é uma circunferência? Uma circunferência é Um conjunto de pontos do plano Que está a uma mesma distância de um ponto fixo Chamado o centro da circunferência A essa distância damos o nome de raio Então eu tenho ali Uma circunferência no plano cartesiano No plano XY Uma circunferência com centro CAB A coordenada X do centro é A E a coordenada Y do centro é B E um raio R Ou seja, a distância de todos aqueles pontos Na faixa amarela Até o centro é sempre R É sempre o raio da circunferência Agora Vamos ver como é a equação reduzida De uma circunferência Eu tenho uma circunferência Com centro AB E um raio R Eu vou pegar um ponto P qualquer XY Dessa circunferência E vou prolongar Essas linhas tracejadas aqui Formando Um triângulo retângulo Com hipotenusa R E altura A altura dele vai ser A diferença das ordenadas Do ponto P E do centro Ou seja Y menos B E a base do triângulo Vai ser a diferença Da abscissa do ponto P Com a abscissa do centro Da circunferência Aplicando agora O teorema de Pitágoras Ao triângulo retângulo Nós temos X menos A ao quadrado Mais Y menos B ao quadrado Igual a R ao quadrado E essa é a equação Reduzida da circunferência Então Para que a gente tenha A equação reduzida Da circunferência Nós precisamos De apenas duas coisas O centro E o raio As coordenadas do centro E o raio da circunferência Vejamos agora Com exemplos Como calcular a equação reduzida Acha a equação Da circunferência De centro C 2,3 E raio R Igual a 1 Desenhando ela Num plano cartesiano Nós temos ali O centro 2,3 E a circunferência De raio 1 Agora basta jogá-la Na fórmula X menos A ao quadrado Mais Y menos B ao quadrado Igual a R ao quadrado Onde O A é 2 E o B é 3 Nós teremos X menos 2 ao quadrado Mais Y menos 3 ao quadrado Igual a 1 ao quadrado 1 ao quadrado É igual a 1 Então a equação Reduzida Dessa circunferência É X menos 2 ao quadrado X menos 2 ao quadrado Mais Y menos 3 ao quadrado Igual a 1 Outro exemplo Acha a equação Da circunferência De centro C Menos 4 e 2 E raio R Igual a 2 É interessante Sempre a gente Fazer um esboço Da circunferência No plano cartesiano Só pra gente ter uma ideia Mais ou menos De como é essa circunferência Nós temos Uma circunferência Centrada em Menos 4 e 2 Com raio 2 Como é que vai ficar A equação dela X menos Menos 4 ao quadrado Mais Y menos 2 ao quadrado Igual a 2 ao quadrado Isso vai me dar X mais 4 ao quadrado Mais Y menos 2 ao quadrado Igual a 4 Ah, beleza Agora já aprendi Vejamos agora Um caso particular De circunferência Que é quando a circunferência Toca os eixos coordenados Quando ela é tangente Ao eixo X Ou quando ela é tangente Ao eixo Y Primeiro nós temos o caso Onde a circunferência É tangente Ao eixo Y Então observe que a circunferência Tem um centro A B E qual será o raio dela? Observe que o raio É a distância do centro Até qualquer um dos pontos Da circunferência Então por exemplo Distância do centro Até este ponto aqui Só que esta medida aqui É exatamente igual A esta medida Ou seja O raio é A Agora vejamos Uma circunferência Tangente ao eixo X Temos agora Uma circunferência Com centro C a B Só que ela toca Agora o eixo X Ela é tangente Ao eixo X De novo O raio dela É a distância do centro Até um ponto Como esta distância aqui Por exemplo Só que esta distância aqui É exatamente igual A esta medida aqui Que é B Então quando uma circunferência É tangente Ao eixo X O raio dela é B Onde B É a coordenada Y do centro Ok Agora a gente vai ver A equação geral Da circunferência Para isso Nós vamos partir Da equação reduzida A equação reduzida É X menos A ao quadrado Mais Y menos B ao quadrado Igual a R ao quadrado Agora lembra que X menos A ao quadrado E X menos B ao quadrado É um produto notável E a equação geral Vai ser obtida Expandindo esse produto notável Calculando esse produto notável Isso vai ficar X ao quadrado Menos 2AX Mais A ao quadrado Mais Y ao quadrado Menos 2BY Mais B ao quadrado Igual a R ao quadrado Que a gente escreve X2 Mais Y2 Menos 2AX Menos 2BY Mais A ao quadrado Mais B ao quadrado Menos R ao quadrado Igual a zero Essa então É a equação geral De uma circunferência Vamos ver alguns exemplos Qual é a equação geral Da circunferência De centro C Menos 1 2 E raio R Igual a 2 Nós vamos colocar Aqueles dados Na equação reduzida Da circunferência E aí partir Para a equação geral Isso vai ser X menos Menos 1 ao quadrado Mais Y menos 2 ao quadrado Igual a 2 ao quadrado Então X mais 1 ao quadrado Mais Y menos 2 ao quadrado Igual a 4 Expandindo aqueles dois produtos notáveis Nós teremos X ao quadrado Mais 2X Mais 1 Mais Y ao quadrado Menos 4Y Mais 4 Igual a 4 Jogando tudo Para o mesmo lado E efetuando as continhas X ao quadrado Mais Y ao quadrado Mais 2X Menos 4Y Mais 1 Igual a zero Essa é a equação geral Da circunferência Vejamos o outro exemplo Determine a equação geral Da circunferência De centro na origem E raio 5 Centro na origem Quer dizer Na origem do plano cartesiano A origem do plano cartesiano É o ponto 0,0 O ponto de abscissa Zero E o ponto de ordenada Zero Então nós temos X menos 0 ao quadrado Mais Y menos 0 ao quadrado Igual a 5 ao quadrado Então X ao quadrado Mais Y ao quadrado Igual a 25 Ok? Então sempre que uma circunferência Tivesse centro na origem Ela vai ter aquela forma X ao quadrado Mais Y ao quadrado Igual a R ao quadrado Vamos ver agora As condições de existência De uma circunferência A equação geral De uma circunferência É uma equação de grau 2 Nas variáveis X e Y Porque a gente tem X ao quadrado e Y ao quadrado Ela é da forma AX2 Mais BY2 Mais CXY Mais DX Mais EY Mais F Igual a 0 Onde A, B, C, D, E e F São números reais A gente vai dividir toda ela Por A E vamos comparar ela Com uma equação de uma circunferência Com centro AB e raio R Se a gente dividir toda a equação por A A gente vai ter X ao quadrado Mais B sobre A Y ao quadrado Mais C sobre A XY Mais D sobre A X Mais E sobre A Y Mais F sobre A Igual a 0 E agora a gente vai comparar Uma equação de uma circunferência Com centro AB E raio R Que nós já calculamos anteriormente Que era X2 Mais Y2 Menos 2AX Menos 2BY Mais A2 Mais B2 Menos R2 Igual a 0 O que eu quero dizer Quando eu falo em comparar As duas equações Isso significa que o coeficiente Do x ao quadrado da primeira Tem que ser igual ao coeficiente Do x ao quadrado da segunda O coeficiente do y ao quadrado da primeira É igual ao coeficiente do y ao quadrado da segunda E assim por diante Observe que o coeficiente do x ao quadrado da primeira É 1 E o coeficiente do x ao quadrado da segunda Também é 1 A gente vai aplicar isso Para os demais coeficientes E assim a gente vai obter As condições de existência De uma circunferência Fazendo essa comparação Nós vamos ter aqui B sobre A É igual a 1 E que B é igual a A Depois C sobre A É igual a 0 Por que? Lembra que C sobre A Na primeira equação Era o coeficiente De xy Só que a equação de baixo Ela não tinha Coeficiente em xy Ou seja Se não existe Coeficiente em xy Quer dizer que Ele vale 0 Então C sobre A É igual a 0 Para que uma divisão Seja igual a 0 É preciso que o numerador Seja igual a 0 Então C igual a 0 E depois eu vou ter D sobre A Igual a menos 2A D sobre A Era o coeficiente do x Na primeira equação E menos 2A É o coeficiente do x Da segunda equação Isolando o A Eu vou ter que o A É igual a menos D Sobre 2A Lembrando que aquele A minúsculo O A pequenininho Ele é O x do centro da circunferência Continuando E sobre A Igual a menos 2B E sobre A Era o coeficiente do y Da primeira equação E menos 2B É o coeficiente do y Da segunda equação Isolando o bzinho Pequeno Eu tenho que B pequeno É igual a Menos E Sobre 2A E o B pequeno É o y Do centro Da circunferência E por último O termo independente Da primeira equação É igual ao termo independente Da segunda equação Lembrando que o termo independente É aquele que não vem acompanhado Nem do x Nem do y Então nós temos que F sobre A É igual a A ao quadrado Mais B ao quadrado Menos R ao quadrado Nessa última equação F sobre A É igual a A2 Mais B2 Menos R2 Nós vamos trocar os valores De A pequeno E B pequeno Pelos valores obtidos Nas equações anteriores A gente vai ter então F sobre A É igual a Menos D sobre 2A Ao quadrado Mais Menos E sobre 2A Ao quadrado Menos R ao quadrado Continuando as contas O ter F sobre A É igual a D ao quadrado Sobre 4A Mais E ao quadrado Sobre 4A Menos R ao quadrado Isolando R ao quadrado Nós temos R ao quadrado Igual a D ao quadrado Sobre 4A ao quadrado Mais E ao quadrado Sobre 4A ao quadrado Menos F sobre A Fazendo um MMC agora nessa equação, nós temos que R é igual a raiz de D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F sobre 2A. Então o raio é determinado por aquela fórmula ali. Então as condições de existência de uma circunferência são A igual a B. Lembrando que o que é A igual a B na equação geral? O coeficiente de x ao quadrado é igual ao coeficiente de y ao quadrado. Se o coeficiente de x ao quadrado é 1, o coeficiente de y ao quadrado deve ser 1 também. A outra condição, C igual a 0. C igual a 0 significa que não existe termo em xy. Para que uma equação represente uma circunferência, ela não pode ter um termo que tenha as variáveis x e y juntas. E a outra equação é que D ao quadrado mais E ao quadrado menos 4F seja maior do que 0. O que me diz essa terceira condição? Essa condição, ela me garante que o raio da circunferência é positivo. O que tem que ser de fato. Porque eu não posso ter uma circunferência com raio menos 2, com raio menos 5. Não existe uma circunferência com raio negativo. Nem raio zero. Porque uma circunferência de raio zero é um ponto. E não uma circunferência. Então a terceira condição, ela é muito importante. Ela é que me garante que o raio da circunferência é positivo. Ela é que me diz que de fato existe uma circunferência. Ok? Então vamos lá. O centro é dado por menos D sobre 2A e menos E sobre 2A. Então o centro vai ser menos menos 2 sobre 2 e menos menos 6 sobre 2. Isso vai me dar centro igual a 1,3. Sempre que o coeficiente do x² e do y² forem iguais a 1, vai ser bem fácil de achar o centro. Como é que a gente vai achar o centro? Ele vai ser simplesmente o x do centro. A metade do coeficiente do x com sinal trocado. E o y do centro vai ser a metade do coeficiente do y com sinal trocado. Agora o raio. Como que a gente calcula o raio dessa circunferência? Lembrando que a equação dessa circunferência é x² mais y² menos 2x menos 6y mais 6 igual a zero. E que o raio é dado por raiz de D² mais E² menos 4AF sobre 2A. Nós temos que o raio vai ser raiz de menos 2² mais menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 6 sobre 2 vezes 1. Isso vai me dar r igual a raiz de 4 mais 36 menos 24 sobre 2. Isso é raiz de 16 sobre 2. Raiz de 16 é 4. 4 sobre 2 é igual a 2. Que doideira! Quanto número junto! Então essa circunferência vai ter um raio 2. Vejamos um próximo exemplo. O maior valor inteiro de P para que a equação x² mais y² menos 6x mais 4y mais P igual a zero represente uma circunferência é... Qual será a condição do P para que essa equação represente uma circunferência? O que eu preciso ter para ter uma equação de circunferência? Eu preciso necessariamente que o raio da circunferência seja positivo. Porque como eu já falei, não existe uma circunferência com raio zero nem com raio negativo. Então eu devo forçar que o raio seja positivo. Essa condição é o mesmo que D² mais E² menos 4AF maior do que zero. Então, menos 6² mais 4² menos 4 vezes 1 vezes P maior do que zero. Isso vai me dar 36 mais 16 menos 4P maior do que zero. Passando menos 4P para o outro lado, eu vou ter 52 maior que 4P. O 4 passando e dividindo, eu vou ter que o P é menor que 13. Então, para que aquela equação represente uma circunferência, é preciso que o P seja menor do que 13. Caso isso não ocorra, eu vou ter uma circunferência com raio negativo ou com raio zero, o que não pode acontecer. Posições relativas de ponto e circunferência. Existem apenas três possibilidades. O ponto pode estar fora da circunferência, ele pode estar na circunferência ou ele pode ser interior à circunferência. Vamos ver cada um desses casos. Primeiro, vamos ver o caso onde o ponto é interior à circunferência. Vejamos graficamente. Eu tenho uma circunferência com centro CAB e um ponto PX0Y0 que é interior à circunferência. Qual será a condição para que um ponto seja interior à circunferência? Observe, é bem simples. Se a distância do ponto até o centro for menor que o raio, certamente esse ponto é interior à circunferência, ele está dentro da circunferência. A outra possibilidade, o ponto pertence à circunferência. Quando será que um ponto está exatamente sobre a circunferência? Eu tenho uma circunferência com centro AB e um ponto PX0Y0 na circunferência. Também é bem natural a gente pensar que se a distância do ponto até o centro for igual ao raio, esse ponto certamente pertence à circunferência. E a terceira possibilidade é que o ponto seja exterior à circunferência. Ou seja, o ponto está fora da circunferência. Então, graficamente, de novo, uma circunferência com centro AB e um ponto PX0Y0 fora da circunferência. Geometricamente, nós conseguimos visualizar que a distância do ponto até o centro é maior que o raio. Então, se a distância for maior que o raio, ele é exterior. Se a distância do ponto até o centro for igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. E se a distância do ponto até o centro for menor que o raio, o ponto é interior à circunferência. Geometricamente, se nós desenharmos essas três figuras, a gente consegue enxergar isso. Vamos a um exemplo. Qual a posição do ponto P, menos 2, 1, em relação à circunferência? X ao quadrado, mais Y ao quadrado, menos 4Y, menos 5, igual a zero. Então, nós queremos determinar se aquele ponto é interior à circunferência, se ele pertence à circunferência ou se ele é exterior à circunferência. Para isso, a gente vai precisar saber quem é o centro da circunferência e quem é o raio da circunferência. Vamos determinar, então, o centro da circunferência. O centro, que é menos D sobre 2A, menos E sobre 2A, vai ser zero e menos menos 4 sobre 2, ou seja, zero e 2. Então, nós já sabemos que o centro é zero e 2. Agora, qual é o raio dessa circunferência? O raio que é dado por raiz de D2 mais E2 menos 4F sobre 2A vai ser raio igual a raiz de zero ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 5, sobre 2A. R é igual a raiz de 16 mais 20 sobre 2A, como A é igual a 1, isso vai ser raiz de 36 sobre 2, raiz de 36 é 6, 6 sobre 2 é igual a 3. Então, nós já temos o centro, que é zero e 2, e o raio, que é 3. Agora, basta verificar se a distância do ponto até o centro é maior, igual ou menor que o raio. É isso que a gente vai fazer agora. Distância do ponto até o centro. Do ponto P, menos 2, 1, ao centro C, zero e 2. A distância entre os dois pontos vai ser raiz de zero menos menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 1 ao quadrado, que é igual a raiz de 4 mais 1, que é raiz de 5. Então, a distância do meu ponto até o centro deu raiz de 5. E o raio da circunferência é 3. E agora? Raiz de 5 é aproximadamente 2,25. Bom, 2,25 é menor do que 3, ou seja, a raiz de 5 é menor do que 3. Então, o ponto é interior à circunferência. Vejamos agora a posição relativa de reta e circunferência. De novo, nós teremos três possibilidades. A reta pode ser exterior à circunferência, ela pode ser tangente à circunferência, ela é tangente à circunferência quando ela toca a circunferência num único ponto. Ou então, ela pode ser secante à circunferência. Nós dizemos que uma reta é secante à circunferência quando ela corta a circunferência em dois pontos distintos. Vejamos como é cada caso. A reta é exterior à circunferência. Então, graficamente, nós temos ali uma circunferência, com centro A e B, e uma reta S fora da circunferência. A reta S não toca a circunferência em nenhum ponto. Então, a reta é exterior à circunferência. Qual será a condição para que a reta seja exterior à circunferência? Graficamente, a gente consegue enxergar essa situação. Quando a distância do centro à reta é maior que o raio, a reta é exterior à circunferência. A minha segunda possibilidade é a reta ser tangente à circunferência, ou seja, ela tocar a circunferência num único ponto. Geometricamente, nós temos ali a circunferência centrada em AB e uma reta tangente à circunferência. A reta S tangente à circunferência. Quando a reta é tangente à circunferência, a distância do centro até a reta vai ser exatamente igual ao raio. E vamos lembrar, só um detalhezinho lá da geometria plana, quando nós temos uma reta tangente a uma circunferência, essa reta forma um ângulo de 90 graus com o raio exatamente no ponto de tangência. Então, a condição para que uma reta seja tangente é que a distância do centro à reta seja igual a R. A terceira possibilidade é a reta ser secante à circunferência, ou seja, ela tocar a circunferência em dois pontos distintos. Graficamente, nós temos circunferência e uma reta que corta a circunferência em dois pontos, no ponto X1, Y1 e no ponto X2, Y2. Nesse caso, quando eu calcular a distância do centro até a reta, essa distância deve ser menor que o raio. Se essa distância for menor que o raio, nós vamos dizer que a reta é secante. Todas essas três ideias, todas essas três posições de reta e circunferência, elas podem ser facilmente visualizadas. Basta fazer um desenho, um esboço desse gráfico. Cara, que complicado! Está querendo dar um nó na minha cabeça? Vamos ver um exemplo. Qual posição da reta 5X mais 12Y menos 198 igual a zero em relação à circunferência X menos 1 ao quadrado mais Y menos 2 ao quadrado igual a 169. Então, eu estou perguntando se a reta é exterior à circunferência, se ela é tangente à circunferência ou se ela é secante à circunferência. Então, o que eu devo fazer? Aqui eu devo fazer a distância de ponto à reta. Qual ponto? O centro da circunferência até a reta R. Para isso, eu preciso determinar antes quem é o centro e quem é o raio da minha circunferência. Nesse caso, o centro é 1, 2 e o raio é 13. Então, eu vou aplicar a fórmula da distância de ponto à reta, que é módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz de A2 mais B2, onde X0, Y0 é o meu ponto conhecido, que é o centro da circunferência e A, B e C são os coeficientes da minha reta, que eu quero saber a posição dela em relação à circunferência. Isso vai me dar que a distância é igual a módulo de 5 vezes 1 mais 12 vezes 2 menos 198 sobre raiz de 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Isso dá módulo de menos 169 sobre raiz de 169. Lembrando, o que é módulo de um número? É o número sem o sinal. É tu tomar o número positivo. Então, módulo de menos 169 é 169. Raiz de 169 é 13. Então, 169 sobre 13 é igual a 13. Então, concluímos que a distância do centro até a reta é igual a 13, que é exatamente igual ao raio da circunferência. Então, a distância do centro até a reta é igual ao raio. Então, nós estamos em qual caso? No caso onde a reta é tangente à circunferência. Ou seja, a reta toca a circunferência num único ponto. Ok? Bom, vamos às nossas dicas de estudo de hoje. Bom, pessoal, a minha dica de estudo para hoje é que vocês saibam passar da forma geral para a forma reduzida. Sair da forma geral da equação da circunferência e chegar na forma reduzida. O inverso também, mas o inverso é mais fácil. E saibam também trabalhar com as condições de existência da circunferência. Ok? Na aula de hoje, estudamos a circunferência. Vimos que para determinar uma circunferência, basta achar o centro e o raio da circunferência. Conhecemos a equação reduzida e a equação geral. Vimos como passar da equação geral para a reduzida e da reduzida para a geral. E vimos as condições de existência da circunferência. Vimos as três condições de existência de uma circunferência, sendo que a mais importante delas é a terceira condição, que é a que garante que o raio da circunferência é positivo. Bons estudos! Tudo bem, professor? A minha dica hoje é a seguinte. Peço que o senhor trabalhe com inequações de circunferência e inequações de circunferência e reta simultaneamente e também trabalhe com posições relativas de duas circunferências. Mostrando circunferências exteriores, tangentes exteriores, tangentes interiores, internas. No mais era isso. Uma boa aula e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!